Olá a todos, sejam bem-vindos, espero que esteja tudo bem com vocês. Tenho aqui os cheirinhos, hoje é domingo, tenho aqui os cheirinhos que utilizei durante esta semana e vou já começar por vos falar dos géis de duches. Utilizei da Nali, que compro no Continente, é uma marca portuguesa de géis de duches e sabonetes que compro no Continente, é um gel de duches de flor de laranjeira e mel. É muito bom, muito agradável, bastante cremoso, portanto aconselho-vos muito se ainda não experimentaram. O do Continente, o Continente tem géis dos novos, este é o Rice Pudding, que é de flor de amêndoa, massa pão e ambar quente, também gosto bastante dele também, é assim também bastante cremoso, é assim, é um líquido branquinho, bastante cremoso também, gostei do cheirinho e tudo, até pensei que fosse um bocadinho mais amendoado, mais forte, ele é amendoado realmente, mas é um amendoado suave, portanto aconselho-vos também. Utilizei Lux, este é o Lux Bird of Paradise, Rose Sheep Oil, é assim um cheirinho mesmo floral, parecem estrelícias, é assim esse cheirinho das flores, compro na Notino. Utilizei dois da Rituals, este é o Rituala Food, é madeirado, é aquele o de muito afludado, estou assim mesmo fã, e utilizei também, até foi para o dia dos namorados, utilizei o Love, da edição da Rituals, eu comprei em cofre, mas também há tudo à unidade, portanto é a mousse, são as mousses de duche, muito boa, este é assim um floral suavezinho, tem rosa, é assim, mas é bastante suave este cheirinho deste. E hoje utilizei o Clorane, o Clorane de Flor de Tiarei, já não usava há um tempinho este Clorane, usei-o mais no verão, mas hoje apeteceu-me, não é que o dia esteja aqui muito solarengo, mas está tudo um bocadinho nublado, mas apeteceu-me este cheirinho, não sei, e então fui buscá-lo, portanto foram os gestos que utilizei. Passando aqui para os Body Lotions, utilizei do Álvares Gomes, o de fresa, portanto o de morango, desta gama dos mais frutados do Álvares Gomes, podem comprar na Arnal, por exemplo, utilizei também um de chá verde, da Alyssa Ashley, Green Tea Essence, compro na Perfumes Valência, por exemplo, mas também, eu acho que a Arnal também tem este chá verde. Utilizei durante esta semana também o Emerald Crush, da Vitória Secret, assim, que eu tenho verdadeira adoração, é um cheirinho a pera, delicioso, doce. Utilizei a Água de Espanha, esta é a Colónia, acho que é uma melagem de 400 mililitros esta, e já tenho, já está, fica a gasto, já está abaixo de metade, mas é agradável porque é assim, cítrica, ambarada, é muito boa esta Água de Espanha, podem comprar na Primor ou na Arnal também. Do Continente, utilizei da gama My Label, o Golden Touch, que é dos meus favoritos, é um cheirinho assim com ilang-ilang, tem baunilha, adoro, já comprei dois ou três destes sprays, e termino muito rapidamente e volto a comprar, é daqueles mesmo que eu compro e recompro. Da Woman Secret, utilizei este, o Life Colors, da Woman Secret, eles têm sempre body sprays, este é o Purple Dreams, se não conseguirem este, por alguma razão, porque eles vão mudando a cada estação até, mas os cheiros mais ou menos são os mesmos, este é um cheiro adocicado, um cheiro assim floral adocicado também, que gosto muito. E utilizei do Pink Doce, utilizei o body spray deles, o Coconut com framboesa, portanto, coco com framboesa, também aconselho, muito bom, é dos meus favoritos, porque é um coco misturado com umas notas um bocadinho ácidas da framboesa, sabem, adoro. Hoje pus também, pus este perfume da Cacharelo, o Yes I Am Pink First, utilizei o perfume e utilizei o Body Lotion, e pus e misturei-o também aqui com notas do Alvarez Gomes de morango, porque ele tem um toque, este perfume tem assim um toque de frutos vermelhos, parece que misturados com leite, não sei, eu gosto bastante deste perfume, do Yes I Am Pink First, e como tem também o Body Lotion, pus também, e fica assim um cheirinho delicioso, avludado, muito bom. Utilizei, até foi o meu escolhido para o Dia dos Namorados, o Hypnótico Poison da Dior, portanto, aqui o cheirinho de jasmin com amêndoas, é mesmo assim daqueles perfumes que eu também sou fã em condicional. Utilizei o Montpary, até tenho que comprar outro, o Montpary, estou a terminar, quero ver se termine este frasco para mandar vir outro, vou mandar vir exatamente o mesmo, a versão Out de Parfum, é a minha favorita, tem boa fixação na minha pele, boa projeção, portanto, vou comprar o mesmo, eu sei que há muitas versões deste Montpary, e embalagens muito bonitas, haja com o lacinho aqui em rosa, e isso, mas eu gosto mesmo deste, portanto, nem vou arriscar a experimentar outro, quando tiver um bocadinho aqui mais abaixo, é a altura mais ou menos é que eu reponho, se quiser continuar com o mesmo cheiro, mas eu gosto tanto deste, é assim um floral doce, que também floral e também com uns toques frutados, frutos doces, portanto, também é assim um perfume, para quem gosta de frutos vermelhos, vai adorar este Montpary, aconselho-vos muito. Da Zara, utilizei este, que se chama Majestic Opulance, é um perfume também doce, eu estou a usar mais agora os perfumes doces nesta altura do ano, este é assim aquele perfume, se gostam de um perfume, eu diria que é assim uma mistura entre o, um bocadinho de La Vie est Belle, o Intense Man, com, às vezes também lhe nota assim uns toques do Jean Paul Gaultier, do Scandal, portanto, é essa mistura assim, desses cheiros, é nessa onda desses cheiros, portanto, eu acho que quem gosta desses cheirinhos vai gostar deste Majestic Opulance, é muito agradável. Utilizei também, eu acho que foi na sexta-feira, sim, foi na sexta-feira, utilizei este da Senhora Borderline, é assim um perfume maravilhoso, este é o Sole Ardiente, e é um perfume unissexo, e é similar ao Tom For Soleil Brulain, e é um perfume que tem uma fixação e uma projeção fantásticas, fixa imenso na minha pele, eu adoro os perfumes da Senhora Borderline, ela tem, eu não sei, mais de 500, 600 perfumes similares, e todos os que têm experimentado, eu tenho ficado fã, e gosto bastante da fixação deles também, e este é um perfume assim maravilhoso, é quente, é um perfume mesmo difícil até de explicar, vão ver os perfumes que a Senhora Borderline tem, vejam o catálogo, porque vão ficar mesmo maravilhados com o catálogo que ela tem, os perfumes que ela tem, é fácil descarregar no catálogo, por isso vão ver, tem muitas novidades, eu vou fazer uma encomenda agora proximamente lá, tem umas novidades ali que é impossível resistir, mas gosto muito, e tem um preço muito bom, os 100 ml andam a cerca dos 16 euros, tem frascos de 15 ml, tem fresquinhos de 30, de 50, de 100, de 250 também, portanto vale muito a pena, e a qualidade é muito boa, utilizei também da Perfume Pure, este perfume é o Zara, da Perfume Pure, este é um perfume que tem umas notas que são muito similares ao Lancome, o de bouquet da Lancome, e digo-vos, é um perfume para já, tem uma embalagem fantástica, tem um preço ótimo, estes perfumes, ainda tem desconto de 10%, vou deixar aqui o código de desconto para vocês comprarem na Perfume Pure, qualquer compra que fizerem, na Perfume Pure tem 10%, podem se usarem o código que eles me deram para os meus seguidores, e para quem veja os vídeos, que quiserem usar, ainda tem mais 10% de desconto, mesmo que tenham promoções, acresce os 10%, aconselho-vos muito, tem perfumes fantásticos, tem marcas orientais, assim, maravilhosas, sei lá, marcas, posso-vos dizer, Armaf, Swiss Arabian, tem muitas marcas, vão ver que vale a pena, eu fiquei encantada com a loja também, e com os perfumes que tem, e todos os que têm experimentado, têm ficado muito contentes, têm muito boa fixação, e muito boa projeção, este perfume rende muitos elogios, toda a gente me pergunta, portanto, se gostam deste género de perfume, vejam este, usar, similar, as notas são similares ao Oud Bouquet da Lancome. E hoje puxo um perfume que anda aqui a testá-lo, é um perfume também dos últimos que comprei da Divine, é o 773, e é similar ao Glowing Night da Gucci. Este Glowing Night da Gucci, é um perfume, são, dentro da Gucci, aqueles perfumes de, um bocadinho mais nicho, vamos chamar-lhe assim, e a Divine tem aqui o similar, o 773, é um perfume que é extremamente aromático, ele é unissexo, é um perfume extremamente aromático, tem uma fixação e uma projeção bastante razoáveis na minha pele, é um perfume que é difícil de descrever, este Glowing Night, muito difícil de descrever, é aqui um perfume que tem umas notas aromáticas, especiadas, é complicado mesmo de descrever, é diferente de tudo o que eu tenho na minha coleção, portanto, ando até a pô-lo mais para o perceber, sabem, é desse género de perfumes, mas muito bom, gostei, gostei pela diferença até, portanto, vejam, acredito que nem toda a gente vá gostar, não é um perfume feminino, não tem notas femininas, nem nada disso, mas muito, muito agradável. Espero que tenham gostado, tenham um excelente domingo, Encontramos-nos amanhã com mais um vídeo, beijinhos, fiquem bem!